Olá, meus amores! Bora lá aproveitar sobrinhas de fita pra fazer lacinho de volta às aulas? Bora lá, minha gente? Bora lá! Gente, ó, aqui eu peguei uma fita número 12, tá? Aí eu peguei um tecido estampadinho e eu passei pega mil só nas extremidades, nas bordinhas da fita, mas sim, uma quantidade bem mínima de pega mil, tá? E passei o filetezinho fino também no meio e coloquei o paninho nele, em cima da fita. Depois eu selei as bordinhas da fita aqui, ó, tá? Selei as bordinhas da fita, esse tecido dele é sintético, eu peguei lá no Bom Retiro ontem, essa coisa mais linda. E aqui eu peguei dois pedaços de fita. Quieta, dona lamparina. A lamparina, uma hora ela quer acender, outra hora ela quer apagar, outra hora ela quer acender e quer apagar e quer explodir. Não gosto de lamparina de plástico por causa disso, ela fica dando piti. Ó, aqui eu peguei um pedaço número, é, 16 centímetros de fita. 16? Hum, hum, tem 17 aqui, Marilene. Presta atenção. Vamos cortar um teco, né? Porque a medida é 16 centímetros. Então, vamos cortar um tequinho? Vamos lá. Bom, cortei um tequinho, 16 centímetros de fita, eu vou selar as bordinhas aqui, certo? Ó, presta atenção, tá? É bem facinho de fazer esse lacinho. Aqui, ó, você vai unir essas duas pontinhas aqui, une as duas pontinhas, certo? Uniu as duas pontinhas? Uniu. O que que você vai fazer? Você vai dobrar assim, pra dentro, certo? Ó, tá vendo que tá aqui pro meu lado? Então, você vai virar pra... Essa primeira parte, você vai virar pra trás. A outra, você vai virar pra cá. Essa vai virar aqui pra trás, ó. Certo? Vai virar aqui pra trás. Aqui, ó, você acerta todas as pontinhas aqui, pra ficar juntinha. Aí, você pega a sua lamparina e sela aqui esse biquinho da fita, ó. Sela junto com as duas metadezinhas aqui, ó. Se você quiser passar um foguinho aqui, pra selar também, pra na hora que você for costurar, não te dá trabalho, você faz. Aí, você coloca aqui, na sua frente, assim, ó. Com esse biquinho aqui. Aí, agora, vamos fazer o contrário. Ó, junta as pontinhas aqui, bonitinho. Se não me engano, esse lacinho se chama guta, gente. O motivo de eu ter feito esse lacinho, foi porque eu olhava pra ele e eu já desistia só de pensar no laço, eu já desistia. Aí, eu falei, não, eu vou fazer, porque como é que eu posso ser uma professora se eu desisto das coisas antes do tempo? Como é que eu vou... Que exemplo eu vou dar pra minhas alunas? Ó, lembra que o outro nós viramos pra trás? E esse nós vamos virar pra frente. Aqui, ó, une bem as pontinhas aqui e coloca aqui. Aí, aqui, ó, você vai juntar aqui, passar um foguinho aqui, pra selar essas pontinhas, certo? Certo, Marilene? Bora lá. Aqui ficou assim, ó. Quando você colocar aqui... Gente, lembrando que eu tô aproveitando fita, né? Essa fita meio engripada aqui, ó. Aqui, gente, é assim, ó. Tá vendo, ó? Ele tem cá, assim. Tá vendo as dobrinhas? Pois bem, esse lacinho te chama lacinho Guta. É... De um canal e de uma menina aí. Não sei nem de quem que é. Eu vi no canal, no vídeo de Janaína. Aí, eu tô fazendo só pra mostrar pra vocês que a gente consegue, sim, fazer as coisas se a gente realmente quiser fazer. Certo? Então, vambora lá? A menina que fez esse vídeo, que eu olhei, ela fez esse laço diferente do que eu vou fazer agora. Eu vou fazer mais ou menos similar ao que Janaína fez. Só que com a dobradura mais simples, né? Ó, aqui. Eu vou pegar aqui, ó. Vou fazer isso, ó. Tá vendo? Aí, eu vou introduzir aqui dentro, ó. Tá vendo? Introduzir aqui dentro. Até o canto. Até encostar na paredinha aqui, ó. Certo? Aqui, se eu ver... Eu não quero cortar, porque eu não quero desperdiçar a linha, sabe? Aí, eu vou encolhendo aqui, até ficar do mesmo tamanho dessa base aqui. Aí, aqui eu faço assim, gente, ó. Eu enfio a agulha aqui. Tem que pegar... Garantir que pegou todas as dobrinhas aqui, tá? Pegou todas as dobrinhas, eu vou dar prosseguimento ao meu alinhavo. Não conto nada. Somente alinhavo. Chegou no final, chegou e pronto, acabou. Ó. Eu sei que se eu fizer contado, como elas contam, vai ficar um efeito melhor. Mas, eu não quero. Ó. Cortei aqui. Aí, aqui eu vou dar uma seladinha, porque eu não quero que ele se desfie, porque esse tecido, ele é muito fininho, né? Então, queimei. Aí, eu vou alinhar, vou puxar o alinhavo. Certo? Ó. Ficou assim. Ok? Vamos pra outra parte? Bora lá. Mesma coisa. Eu dobro aqui. Introduzo aqui dentro, ó. Tá vendo? Introduzo aqui dentro o... Essa fita. Incosto lá na lata na cabeceira, ó. Tá? Aí, agora, ó. Como eu preciso que ele fique assim, os dois lados do mesmo lado, ó. Eu tenho que começar o alinhavo daqui, ó. Desse lado. Lembra que o primeiro eu comecei desse lado? Agora, esse eu vou começar do lado de cá. Elas fazem separado isso aqui, tá? Eu não gosto de fazer separado, porque eu acho que se a gente colar, corre o risco de desmontar. Ó. Aqui, eu vou olhar lá atrás, pra ver se eu peguei todas as dobrinhas do pano. Tá? Peguei. Então, tá. Aqui, eu vou cortar aqui. Ó. Cortei. Veja bem. Ó. Aí, aqui, eu vou arrematar aqui atrás da seguinte forma. Vou puxar a linha. Vou enfiar a linha aqui dentro, ó. Vamos, linha. E aí, dentro? Falta divisão, dificulta um pouco, tá, gente? Ó. Eu puxo assim, ó. Pra trás. Tudinho pra trás, a bundinha do laço. Assim, ó. Tudinho pra trás. Aí, eu vou arrematar aqui, gente. Ó. Vou bem aqui na mata junta dele, aqui, onde junta, na junção. Vou apertar bem aqui com a minha linha. E vou enrolar umas três vezes a linha aqui na agulha, ó. Pra arrematar. Tá? Arrematei. Aí, ó. Repara que quando eu puxei tudo lá pra trás, ele ficou bem fechadinho aqui. Mas, se ainda assim, você quiser dar mais uma segurança nele, ó. Você vem aqui nas nervurinhas dele, ó. Vem nas nervurinhas dele, ó. Vem nas nervurinhas, aperta. Né? Não aperta, não. Enfia a agulha nas nervurinhas. Isso aqui, gente, é pro laço ficar aquele laço de responsa que dá até pra você colocar numa xuxa, tá? Você sabe que um laço pra colocar numa xuxa, ele tem que ter um... Ele tem que ser um laço encorpado, né? Um laço firme. Porque senão vai torcer lá na cabeça da criança e o laço vai se desmontar todinho. Tá bom? É necessário... Mesmo que seja um laço simples pra vender barato. Ele precisa ser bem feito. Não é porque é barato, tem que ser porcaria. Tá? Tenham isso em mente. Ó. Certo? Agora aqui, ó. Eu vou dar uma puxada aqui. Pra salientar essa dobrinha pra fora, assim. Pra aumentar ela, ó. Lembra? Ela tá praticamente uma por cima da outra. Então, eu vou puxar aqui, ó. Pra ela ficar um pouco maior. E olha que graça que ficou isso, gente. Aí, assim. Se você quiser botar um spike nesse laço, você coloca. Um spike seria isso, ó. Você vai pegar. Tirar isso aqui, né? Cortar aqui no meio. Se você quiser, tá, gente? Se você tiver material sobrando aí. Se não tiver, é só dar o acabamento aqui. Pronto. Acabou a firula. Certo? Ó. Vamos selar o spike. Eu não sei quem foi que colocou esse nome na... Nesse nome de spike. Só sei que isso chama spike. E nada mais é do que um subterfúgio para dar um volume maior num laço. Pra que ele não fique um laço tão simples. E quando você aumenta qualquer coisinha no laço. Que seja um spike ou coisa parecida. Você aumenta o valor que ele vai ser vendido. Certo? Compreende essas coisas? Compreende, né? Então, vamos lá. Vamos terminar aqui o nosso lacinho. Eu vou ver quanto tempo que eu demorei pra fazer ele. E talvez eu faça outro lacinho ainda. Que eu quero fazer outro lacinho com vocês. Eu tô fazendo sempre dois lacinhos. Ó. Pra não ficar aquele spike muito arreganhado. Eu faço assim, ó, gente. Eu cruzo. Fica parecendo uma pontinha de coroa de rei. A pontinha dele aqui, ó. Pra que ele não fique muito arreganhado. Porque eu não gosto de spike muito arreganhado. Eu gosto do spike assim, ó. Mais, mais magrinho. Lógico que ele poderia ser um pouco maior, né? Não é maior porque eu não tenho a fita maior. Tá? Então, é o que tem. Não tem tu. Vai tu mesmo. Tá? Ó. Podia até ter trespassado um pouquinho mais. Mas aqui você pode abrir, ó. Um pouquinho. Ó. Certo? Aqui você vem. Sela. Se você quiser também botar um outro laço embaixo, você coloca. Se não quiser pôr nada também, você não coloca. Hoje de manhã, eu fiz um lacinho dele. Ó. Só que, na hora de fazer a dobradura, eu dobrei errado. Vocês estão vendo? Que tá errado. Esse lado aqui tem que tá igual esse. Mas ficou bonitinho a mesma coisa, ó. Ficou tão bonitinho quanto, tá? Então, às vezes a gente pensa aí que as pessoas têm tanta criatividade pra fazer laço. E às vezes nem é. Às vezes vai fazer um laço e no erro acaba fazendo um outro modelo. Olha. E eu vou selar aqui, né? Esse pedaço de fita. Porque eu não tenho aquelas fitas pequenas. Mesmo se tivesse, eu não gosto muito daquele tipo de fita pequena, tá? Não gosto muito. Aí, eu vou... Ó. Colocar aqui. Olha isso, gente. Que coisa mais lindinha. Aí, ó. Às vezes você não tem uma fita estampada, né? Que às vezes aí na sua cidade é um pouco caro. Mas você tem um tecidinho aí. Um pedacinho de nada de tecido aí na tua casa. De bolinha. Ou até mesmo... Gente, não vai cortar a roupa da vizinha no varal não, viu? Pelo amor de Deus. Eu ia falar uma coisa aqui, mas até desistir. Que vai que, né? Mas você pode cortar daquela brusa sua lá que você não usa há anos. Corta ela. A manga da brusa. Fala pro marido assim. Ah, marido. Sabe aquela camisa sua lá? De manga comprida? Então. Tá calor. Vai ter uma estampa bonitinha, né? Bem. Tá calor. Vou cortar a manga da camisa pra você usar no verão. Mentira, coitado do homem. A camisa dele vai virar laço. Eu tô brincando, gente. Eu tô dizendo assim pra você que você pode utilizar um pedaço de tecido usado. Você pode usar um pedaço de calça jeans. Um pedacinho de calça jeans pra fazer essa parte de dentro do laço aqui. Que vai ficar muito bacana, tá? E renda. Pode usar a sobreposição de renda, né? Pode fazer ele com tecido. Esse lacinho aqui com tecido também. Olha. Olha que fofo que ficou, gente. Aqui eu usei a fita 12, tá? A fita número 12 aqui. E eu não cortei. Eu acredito que foi um 8,5 cm aqui dentro. Aí você olha aqui e dá a impressão que você fez o lacinho e depois colocou ele aqui dentro. Não, mas não. Ele foi alinhavado junto. A menina que eu vi o vídeo, ela fez separado. Ela fez e depois ela colocou o lacinho aqui. Colou, né? O lacinho aqui no outro. Enfiou as pontinhas dele aqui por dentro. Também dá certo. Mas eu preferi alinhavar ele tudo junto que eu achei que ficou mais encorpado o laço. Eu gostei bastante desse lacinho, tá? Então, qual mais que eu falei que eu ia fazer? Eu disse que eu ia fazer outro lacinho agora pela manhã, mas não lembro qual que era. Vocês querem que eu faça um de tecido pra vocês verem como é que fica? Esse daqui, feito no tecido. Bora lá fazer? Olha, eu tenho aqui um tecido de... Como é que chama esse tecido? É zibeline. Eu tenho esse tecido de zibeline. Vamos fazer esse laço no zibeline? Pra gente ver como fica? Ó. Eu vou cortar aqui, né? A fita. Não vou nem assim me ater nas medidas, assim, da largura da fita. Vou cortar aqui no zoiômetro mesmo, que você sabe que eu sou atrevida. Ô mulherzinha atrevida que sou eu, viu? Eu sou atrevida, gente do céu. Vamos e venhamos que eu sou uma mulherzinha atrevida. Ó. Eu vou passar fogo aqui em volta, né? Claro. Pra selar. O meu véio tá dormindo, então deu tempo de eu fazer um laço agora. Eu já fiz o almoço. Quando ele acordar, eu dou comer pra ele. Se o vídeo parar no meio do caminho, gente, é porque... A bateria do celular tá rirando. E eu coloquei o celular lá dentro pra carregar e eu não sei quem foi que foi lá e tirou o celular do carregador. Boto meu pescoço fora, mas não falo quem foi. Né, véi? Ah, véi. Ó. Fiz aqui. Dezesseis centímetros, tá? Nossa. Gente do céu. Natilisca. Isso que é um olhômetro fabuloso. Ai, ai, ai. Que mulher prendada no olhômetro. Então, vamos lá. Olha, aqui... Pra que fique mais fácil a visualização de vocês, eu vou fazer uma marcação aqui, que eu não fiz no outro. Tá? Vou marcar, tá bom? Marquei. Aí, aqui, ó. Em cima dessa marcação, eu desço a fita. Certo? Em cima da marcação, eu desço a fita. Tá bom? Ó. Aqui tem carrente aqui, as duas pontas. Dobra-se pra dentro. Dobrou pra dentro, tá? Dobrou pra dentro. Esse daqui, eu vou dobrar pra cima. O outro, nós dava pra braxo. Ó. Aqui, eu vou pegar o meu foguinho da lamparina. Vou selar o biquinho. Olha, gente, que praticidade. Pensa aí. De novo. Vamos marcar o meio, certo? Marcamos-se o meio. Marcamos-se o meio. Dobra-se assim. Feito uma casinha. Repara que as duas pontinhas aqui tem que tá igualzinha. Dobrou pra dentro, tá? Aí, dessa vez, nós dobramos pra cá, né? Agora, essa, nós vamos dobrar pra trás, tá? Porque ela tem que casar aqui as duas medidas. Então, vamos lá. Ó. Assim. Ai. Ui. Aqui. Agora, eu vou fazer uma coisinha aqui, tá? Vou fazer um charme. Ai, que meu subbandida. Ó. Fazer um charme, tá, gente? Presta atenção no charme que eu vou fazer aqui. Vou cortar um pedaço de fita como se fosse uma fita número 12, tá? Uma fita número 12. Eu quero ele bem larguinho, essa pontinha que vai dentro. Tá? Aqui teria que ser com 16 centímetros, tá? 16 centímetros. Passou um tiquinho, não tem problema, não. Vamos selar aqui. Cortar bem direitinho pra ficar rente, né? Rentezinho. Então, beleza? Beleza? Ó. Vamos selar. E eu vou fazer um charme aqui, tá, gente? Eu não sou fraca não, tá? Nem mais pouco. Sou bem fortinha até. 74 quilos. Ó. Gente, quando eu tô gravando assim, que eu tô falando baixo, é porque... O véio tá dormindo. O véio tá dormindo. Quando o véio tá dormindo, a gente procura falar baixinho, que é pra não acordar o dito. Que eu dito quando acorda fora de hora, parece neném recém-nascido. Fica chato. Olha. Aqui... Ai, não é da mesma cor, é? Ué. Não é da mesma cor, Marilene. Ai, agora... Não vai dar pra não fazer o que eu queria fazer. Não é da mesma cor. Hum... Protesto. Então, eu vou pegar outra coisa, tá? Demora ainda. Não desisto, não. Tem material aqui, eu tenho pra dar com pau. Então, vamos lá. Vamos fazer outra coisa. Ó. Vamos fazer outra coisa? Vamos fazer isso. Material aqui que não me faz. Para de balançar. Vou dar uma pausa, peraí. Eu vou, tipo, envelopar... Esse pedaço de pano aqui, certo? Envelopar ele. Envelopar ele. Vou selar aqui nas bordinhas, pra essa coisinha ficar quietinha aqui. Vou envelopar esse paninho com esse tecido aqui de organza... Organza pipoca, tá? Organza pipoca. Você pode fazer isso com tule, tá? Você pode fazer com tule, com um tecido qualquer estampado, com renda, tá bom? Aí você vai, cruza aqui no meio. Aqui já estou fazendo de maneira diferente, tá? Lembra que eu falei que a moça que eu assisti o vídeo, ela fez esse lacinho separado e colocou dentro do outro lá? Então, assim. Ó. Assim. Certo? Envelopei o lacinho. Vai ficar meio grossinho, mas paciência, né? Ó. Selei, né? Batei aqui. E agora eu vou lá pro lacinho. Ok? Ó. Tá pronto o lacinho que vai por dentro. Beleza? Então, vamos lá. Agora, eu vou começar daqui, ó. Pego os três pontinhos aqui e sigo. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora eu começo aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Arrematei, certo? Aí eu vim aqui. Arremata aqui bonitinho, ó. Ó, gente, tá vendo? É... A fita, ela fica melhor, né? Pra fazer isso aqui, porque a fita, ela é mais maleável do que o tecido, né? Já não sei se vai ficar tão bom esse laço quanto o feito de fita. Porque a fita de gorgurão, ela obedece, né, gente? Ela tem aqueles, aquelas nervurinhas e ela obedece a curvatura do laço. Já essa daqui, não sei se vai prestar. Ó, aqui, a gente vai pegar esse laço, introduzir ele aqui dentro, ó. Ó. Ó, cadê? Ah, tá certo. Introduz o laço aqui dentro, ó. Certo? Aí... Ah, Marilene, cadê a dobra? Espere. Espere, verás, a dobra aparecer. Ó. Certo? Ó. Aqui. Vou amarrar aqui, bonitinho. Isso é improviso, gente. Ó. A linha não deu, a gente tira ela da agulha e amarra com a mão. Isso é o jeito bruto de eu ensinar a fazer as coisas, tá? Ó. Aqui, vamos cortar a rebarbinha que sobrou aqui. Agora, nós vamos puxar essa pontinha daqui de dentro, ó. Lembra que eu falei pra vocês que tem que puxar? Ó. Ó. Mas puxa ela. Puxar ela bem puxada. Ficar assim, tá? Ó. Ó. Se, por um acaso, ela ficar querendo voltar pra trás, você vem aqui e passa uma pinga de cola aqui dentro, que ela vai ficar bonitinha, tá? Aí, agora aqui, ó, você vai vir e fazer o fechamento, tá bom? Você pega... Fechamento de laço, quando ele é assim, bem atarracadinho, eu gosto de fazer o fechamento dele bem magrinho, sabe? Pra não ficar muito volumoso. Então, eu vou fazer um fechamento bem magrelinho. Vou pegar aqui e já tava dando 21 minutos de vídeo, misericórdia. O tempo passa, gente, impressionante, né? A gente tá fazendo vídeo. Uma coisa horrorosa. Nossa, credo. Emagrelinho. Vamos selar aqui as bordinhas, né? Queria fazer mais magrinho, mas não vai dar, porque tem que tampar essa costura aí. Queria ele mais magrinho ainda. Aí, eu vou colocar ele aqui, ó. Certo? E vou puxar. Esse daqui, eu coloquei uma ponta, ó. Esse daqui, eu não vou colocar uma ponta, porque ele vai ficar pesado se eu colocar a ponta. Mas, depois, eu faço outro vídeo com ponta, tá? Eu vou fazer muito dessa derivação desse lacinho aqui. Eu já levei ele na loja, a dona da loja gostou desse modelinho de laço, então, eu vou fazer bastante dele. Ó, não vou arrematar, porque eu vou... Vou fazer com o remate com cola. A minha cola quente está desligada. Aí, ó. Se aqui, esse negócio não quiser ficar, como ele tá relutante, tá teimoso, eu vou passar uma colinha atrás, pra ele ficar pra trás. Tá vendo? Ó. Ficar assim. Olha que gracinha, gente. Olha. Uma coisinha de nada, um paninho de nada que a gente colocou aqui, ó. Já mudou totalmente a carinha do laço, olha. Ficou bem sofisticadozinho. Agora, aqui sim, se eu quisesse colocar um outro laço por baixo, eu poderia ter colocado. Não vou colocar, porque acho que não vai dar tempo, mas daria pra gente fazer um boutique e colocar por baixo. Vamos tentar, né? Quem sabe? Quem sabe dá tempo. Tá pra dar uma pausa? Melhor, né? Olha, eu tô selando aqui a ponta, ó. Eu deixo a minha lamparina parada aqui em cima da minha mão, ó. E vou puxando o pano por ela, assim, ó. Ou você passa a própria lamparina no fogo. A própria lamparina no pano, ó. Você vai selando, bonitinho. Faz a curvinha aqui. Vamos ver aqui o que a gente vai fazer. Se vai fazendo um boutique com ponta, sem ponta. Vamos ver. Vamos decidir aqui na hora. Olha. Vou jogar por baixo aqui, ó. Tá vendo? Só marquei o meinho, jogo pra cá. Tá vendo? Ficou um símbolo do infinito. Aí, eu pego essa ponta, jogo pra cá. Quando é menor o laço, é mais fácil de fazer, tá, gente? Ó. Certo? Aí, agora, eu vou alinhavar, né? Bonitinho. E a agulha sumiu, que legal. Beleza. Creuza. Ó. Aqui, gente, acho que eu já ensinei pra vocês uma vez. Que o laço, o boutique com pontas. Você só alinhava ele se você quiser, tá? Se você não quiser, você só amarra ele, tá bom? Ó. Só amarra. Você pega uma linha. Entende aí, Augusto. Se for pra mim, diz que eu não posso atender agora. Falou. Ó. Você vem aqui, ó. Deixa a agulha dentro do laço. E aí, enrola. Não precisa costurar, tá? Se você aí que tem dificuldade de introduzir a linha na agulha, ou até mesmo não tem agulha, não tem linha. Já ocorreu. Deu não ter linha e querer fazer um laço. Ó. Certo? Montou assim. Tira a agulha. Né? Se você quiser botar ele aqui em cima agora, você coloca. Eu acho que se ele estivesse sem as pontas, ia ficar melhor. O que vocês acham? Mas agora eu tô com dó de tirar as pontas, entendeu? Com dó. Agora eu vou ter que tirar isso aqui. Vou tirar esse acabamento, que ele não vai dar pra fazer o acabamento diante do fato de que o negócio engrossou aí a... Montou um laço sobre o outro, ficou mais alto. Então, aquela tira que eu tirei pra fazer o fechamento não vai dar pra abarcar o volume de fita que ficou aí dentro, certo? Vamos queimar aqui as bordinhas. Tomara que o vídeo não acaba. Se acabar, espero que você tenha gostado e que você tenha aprendido, que o vídeo tenha servido pra você pra alguma coisa. Porque a gente nunca pode dizer, gente, eu não consigo se não tentar. Primeiro, temos que tentar, certo? Aí tentamos uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, não conseguimos. Isso não significa também que você tenha que desistir. Simplesmente pra você não ficar nervosa, deixa pra outro dia, tá? Esse é o meu conselho. Não conseguiu fazer num dia, faça no outro. Não conseguiu fazer no outro, faça no outro. Um dia você vai conseguir, certo? Foi igual as minhas florzinhas de rococó. Eu lutei, lutei até conseguir. Olha aí, gente. Ó. O laço guta com o butique por baixo. Eu vou cortar esse pedaço aqui. Eu só enfiei a agulha aqui atrás, tá? Pra prender o acabamento. Pra mostrar pra vocês como fica. Ó. Se você quiser tirar, quiser fazer sem as pontas, você pode fazer também. É lógico que com a fita vai ficar melhor, mas eu gostei bastante também com... Com o tecido de... Com a fitinha de tecido. Tá? Então, é isso aí, gente. Um grande beijo no coração de vocês e fico com Deus. Deixe seu joinha, tá?